A musiquinha é gostosinha, hein? É, velho Vamo lá O verdinho é venenos Veneno Uau Peitos Mostra os peitos Opa, eu pei E ataque novo Esse aqui, ó O canal, você viu o mortal que você deu? É Cai de novo Não sabe Tá reinando bem com o Teclado É, tá indo bem Tá certo! Gritou mal alto, August Já ouviu falar baixo Falou, velho Olha lá, uhu Ele tá te chamando Ele tá te chamando, velho Cuidado Quase morrendo total Peraí, peraí, tem como revivir Ah Help me Drop aqui Caramba Loco, mano Deixa não Cuidado 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 que ele tá vindo por trás Ele é malandrão É Caralho Uh, tomei Deu delícia É, mas peraí Aqui, 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 peraí Pega o loot Pega o loot, mano Ai, que delícia Hahahaha Oh, nooo Agora é treta, porra Uh, ua, ua Pxa Cara, é isso mesmo.